E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito massa, hoje é domingão. O vídeo não vai estar saindo no domingo, eu acho, mas hoje é domingão. Hoje eu tô gravando vídeo de domingo e domingo é o quê? É o dia nacional de fazer um churrasco, né não, Júnior? E ó, de domingão é dia do churrasco e hoje, galera, eu vou fazer um super churrasco pra minha família. Mas pra começar aqui, pra ter um bônus do vídeo, ó, a primeira donzela tá se arrumando ali. Oi, gente! Só que, galera, é o seguinte, pra começar o vídeo agora, vamos passar por um pouquinho de emoção antes de a gente comprar as carnes pro churrasco, porque eu vou levar vocês junto comigo pra ir pro mercado comprar carne pro churrasco e na hora que a gente estiver preparando o churrasco pra minha família, porque hoje quem vai estar na boleia da churrasqueira vai ser eu. Mas agora quem vai estar na boleia do carro vai ser a Ana. A Ana tá aqui numa rua vazia, famosa rua do Grau, onde a galera vem gravar. E vamos ver como que a Ana vai sair dele do carro. A gente tava indo pro mercado, a gente passou aqui perto e falou, vamos passar isso pra Ana, se a Ana sabe dirigir. Engatou a primeira, dei a seta, e ela vai soltando a embreagem devagar. O carro não sai do lugar, e o carro não sai, e o carro não sai, e o carro não sai, e o freio de mão puxado. Aê, agora o carro sai, agora o carro sai, freio de mão. Nossa, ela nem tava indo, nem tava vendo o carro tá andando. Meu Deus. Vai amor, parece que tem sua Ana aí, fi. Ô, tô dirigente, tem carteira. É, ó, vamos ver, ó. Quero só ver. Aqui é só eu controlar a freio e a embreagem. Você tá na primeira ainda, né amor? Eu não tô, mas eu... A Aliga tá segunda, Ana. Isso. Nossa, tá vendo a boeira, né? Olha. Gente, eu não acho um trem a minha carteira. Você não acha também, Ju? Tenho certeza. Eu tenho A e B, gente. Pra quem não sabe, A e B é o que, gente? Automobilística. Vai, vai, presta atenção aí, mulher. Pergunta de novo o que é A e B. O que é A e B? Anda cara de banana. Ah, tá bom. Agora eu dou uma seta que eu vou entrar no carro. Aham. Puxo freio e saio fazendo drift. É, vai drift. É, lógico. Aí eu faço com a outra curva porque a minha pretensão é vontade. Meu Deus. É, gente. Até que ela tá saindo bem. Se eu não morrer nesse, se eu não morrer, o vídeo vai tá saindo. Então, se você tá assistindo o vídeo, porque deu tudo certo. Galera, seguinte, vamos lá agora pro mercado. Chegamos aqui no mercado. Nanita aqui. Carrinho aqui. A gente deixa aqui. Agora, mano, seguinte. A gente tem que saber o que que a gente vai comprar de carne. Eu não sei. Bacon. Bacon é uma opção. Eu não sei o que que... Vamos comprar a carne, sei lá. Você me ajuda, Júlio? Lógico. Júlio tá aqui hoje. Contra filé, ó. Contra filé? Então, vamos lá. Vamos pegar. Hoje vai ser basicamente só a carne mesmo. Que a gente vai pegar. Vou pegar a máscara aqui. Porque o cara já olhou torto pra mim ali. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Ó, gente. Seguinte, né? Foi no mercado. A fila do mercado tava enorme. A gente não comprou a carne lá. Agora a gente tem outro lugar. Pegou um quilo de picanha. Um quilo de... Panceta. Panceta. Comprou essas medites defumadas aí pra levar pra casa. Aquela farinha. Farinha não, farofa. 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 Meu, aqui é que nós vamos ganhar aí. Tá cheio, cheio, cheio. Carne pra caramba. Olha aqui. Mano do céu. O lugar aqui é da hora. Epa, cara. Mano, quem é com rosquinha aqui? Parece pico aqui. É, mano. É. Sério não? Rabo de porco defumado. É sério? Claro. Nossa, mano. Tem gente que come isso? Rapaz do céu. É, espetinho de medalhão. Espetinho de medalhão. Aí, galera. Vamos lá. É isso aqui, mas basicamente que a gente comprou. Tá show. Vamos ir pro carro. Na hora que eu chegar no carro, eu falo com vocês, beleza? Que tá cheio de gente. Não vale nem pra falar direito. Pronto, galera. Acabei de chegar aqui na casa da minha mãe. E, ó. A carne já tá nos esquemas aqui. Igual eu falei, a gente comprou picanha. Porco, mulher, panceta, barriga, estômago e tudo. Mano, eu tenho bastante coisa e agora é a parte mais difícil, que é acender a churrasqueira. Que isso eu vou deixar em nome de Jair, que ele vai acender a churrasqueira. Eu só vou colocar a carne e passar lá. Isso só vai mexer. Anitta. Nossa, velho. Tudo bem? Gente, é o Junior vidraceiro. O Junior vidraceiro, ó. Colocou, mano. Ficou toque agora o fundo, hein? Pra quem já viu os vídeos antigos no canal, viu que eu não tinha esse fundinho aqui. Ó, o jardim da minha mãe ali também. Tá, começou a tomar forma aqui no fundinho, né, amor? Tá, mano. E os periquitos aqui, ó. Os periquitos da Ana. Alecina e Goku. Alecina e Goku. É? Já? Já joga na churrasqueira também? Vamos. Vamos. Vai? Vamos depenar? Então vamos, então. Jairzão, você vai acender a churrasqueira pra nós ou não? Vou acender agora. Tá, então beleza. Então acende lá aqui, ó. Compramos a carne aqui, ó. Eu já falei pra você. Se tiver comigo, você vai comer carne boa. Então eu comprei uma picanha pra você aqui, Jair. Ah, ótimo. Ó, dois quilos de picanha. E picanha de picanha. É, rapaz. Você viu? Dois quilos, mãe. Ô, mãe. Você sabe que aqui, ó. O piterodato e o rotossal. É. Comprei aqui, ó, picanha. Porque eu não vou deixar você comer coisa ruim, né, mãe? Eu quero sempre o melhor pra você, né, mãe? Você sabe que, né? O que é meu franguinho? Seu frango? Você não falou que eu vou pra fecheada? Eu não acredito. Ai, nore nore, hein? Eu não acredito mesmo. Mas foi você que falou, João? Nore nore, hein? Qual é a fechão? Eu vou lá buscar o frango. Porque eu tenho que comer frango. Eu falei pra você que eu ia comer frango. Você falou, não, a Paty comprou frango. Esse ato que é top. Você falou. Não, mãe, você falou que eu comprou frango. Você comprou. Nem nada. Falou sim. Você falou que ia bancar o churrasco de hoje. Não, eu banquei aqui, ó. Olha só de tanta coisa. Peguei um picanha de dois quilos. Peguei um picanha de dois quilos, mãe. O boi pesava duzentos. Por quê? O boi pesava duzentos quilos. O boi pesava duzentos quilos. Não, foi. Dois quilos de picanha. Ela só toma isso agora, ó. Ixi, eu fiquei deixando. Tem algo isso? Tem negócio? Tem bem pouco. Eu vou fazer um coquetel. Faz um coquetel lá para gente, então. O coquetel sem álcool. Amor, pega um suquinho que eu já tô diet. a gente vai começar a colocar a carne ali para assar, isso aqui não precisa temperar, picanha se jogar sal grosso em cima né, já tá ótimo, linguiça também, mandioca, mandioca leva lá para dentro, tem que abrir ela temperar ela, é? Não deixava Bruna, eu também tava cristando acredita, então na hora que tivesse esse churrasco que a gente tá fazendo hoje, gente acabei de colocar aqui ó, as carnes na grelha, espetei tudo aqui ó, as linguiças, deixei tudo certinho aqui, eu vou fazer a melhor carne da sua vida, eu sei que você gosta de franguinho, vou fazer um franguinho ó, no ponto para você, e você amor, já tá ficando beba já? Que isso meu, tá com fome também Júlio? Opa, e é sem álcool? Sem álcool? É, isso aí é? Isso mesmo, sem álcool, só uma água tônica, só para dar uma relaxada. Ó Jair, eu falei é eu aqui Jair, agora depois que eu coloquei tudo você vai querer mexer Jair? Que negócio é? Pronto, tô saindo pra deixar pra você agora, tô saindo de cena hein? Galera, tô zoando pro Jair que vem tudo aqui. Eu não relupa, eu tenho a mão aqui ainda. Vou colocar a mão aqui agora. Tá vendo, tá terminando, mas eu quero ver mesmo na hora que eu vou fazer essa picanha aqui ó, no sal grosso, o sal grosso já tá aqui no esquema, picanhazinha. Foi uma picanha de 3kg né, o cara falou lá? Pelo amor de Deus, vai ser mentiroso. Mas chegou na sua, o cara falou que só uma peça da picanha tinha 3kg. Isso? Não, 3kg com o colchão duro. Ele tirou o colchão duro e ficou 2kg de picanha. Rapaz! É bom é o mamute que ele cortou, você cortou o mamute na piscina. Ó, já começou aqui o processo das picanhas. Olha que bonita galera! Tá bonita né? Olha ali! Show de bola! Rapaz, esse aqui não pode ter 2kg, mas que tá bonita. Eita! Pelo sal grosso. Aí ó, tutorial com o Jair aqui que eu sou um aprendiz ó. Então ó, picanhazinha. Tem miséria né, meu irmão? Pelo amor de Deus! É miséria! Colocou aqui o sal grosso, jogou ali, jogou um pouquinho aqui, um pouquinho ali ó. Eita! Aqui, eita! Aí ó, joga mais um pouquinho, aqui, aqui, jogou aqui. Porque a picanha é verdadeira, é só um salzinho só né, Jair? Só um sal. Só um salzinho grosso e ela já fica no esquema. Aí ó, linguiça toscana, toscana ali. Rapaz, tá bom demais esse aqui. E aí povo, tão ansioso pra comer a picanha? Ó, tô morrendo ou não? Tá saindo a picanha aí, tá saindo. Vamos ver como que vai ser, como que vai ficar, mas parece que tá saindo. Tá bom? Aprovada? Aprovada. Ela tá mal passada. Mal passada que é bom né? Meu amor. Picanha. Comenta. Eu gosto de ir com gordurinha. Com gordurinha? É. Meu amor. Mas isso aqui, você quer sem gordura? Nossa, mas você... É bom. Gente, olha... Isa, mas picanha sem gordura não tem como. Tem aqui? É bom. Mas isso é bom. Ah, pro bom da picanha a gordura, Isa? Só pra ela. Gostoso? Uhum. Bom. Deixa eu levar pra mamãe lá. Mamãe deixa um pedaço grandão. Eita. Olha, mãe. Tá sangrando. Olha, chega sangra. Boa? Mas a gordurinha você não come. Vou comer. Então come aí. Vou pegar pra mim aqui também a picanhazinha, deixa eu ver. Hum. Boa de boi ou de vaca? Eu acho que tá faltando um pouquinho mais de brasa. Um pouquinho mais de brasa a 20 graus. Precisa ser mais de 20 graus a mais, né? Pra não ficar bom. Brincadeira. Muito boa essa picanha. Comecei, rapaziada. Um vlogzão do churrasco. Um vlog gostoso do churrascão pra vocês. Tá levando as marmitas pra... Agora sim, pelo menos vai ter uma janta em casa hoje. O Juniorzão tá levando a marmitas também. O Jair tava cascando cana ali, rapaz. O negócio tá doido aqui mesmo, galera. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse churrasco que vocês acompanham a gente aqui desde a hora que a gente foi no mercado, no açougue, tudo. Até agora o final de churrasco foi um vlogzinho mesmo pra deixar vocês informados, pra deixar vocês com o vídeo. Tem bastante gente que curte esse tipo de vídeo, que acompanha, que gosta de ver meu dia a dia. Então, se vocês gostar mesmo de ver meu dia a dia, deixa aí nos comentários pra eu continuar trazendo esse tipo de vídeo. Então, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Deixa seu like. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Opa, calma, calma. O vídeo terminou, mas tem outros vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, assiste, assiste, assiste. Tchau, tchau.